Ontem, ali na Messejana, eu preguei sobre o capítulo 5. Só para que os irmãos entendam, olha pra cá, preciso da sua atenção para que você entenda o que vai ser dito aqui agora. O que está acontecendo, é que os primeiros três capítulos do Apocalipse, fala-se justamente sobre as várias épocas em que a igreja viveu. Segundo os maiores estudiosos da Bíblia, estamos vivendo as últimas duas igrejas do Apocalipse, Filadélfia e também Laodiceia. Filadélfia, a igreja verdadeira, sofrendo ataques, sendo perseguida. Laodiceia, a igreja falsa, que tem um culto que se fala de Cristo na boca, mas não tem Cristo dentro de si. Então, nesses últimos dias, nós estaremos vivendo dentro de dois sistemas. Um sistema bíblico, aonde vai se ensinar sobre Cristo de forma verdadeira. E um sistema manipulador, aonde Cristo estará na boca de quem fala, mas não estará dentro do coração do mesmo. Aonde Cristo é apenas a pauta, para dar prosseguimento e alcançar os objetivos que os mesmos querem. Cristo é apenas o ponto de partida, mas não é a necessidade real daquele indivíduo e também daquela igreja. Observe, que a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, verso 5, Jesus disse o que? Eis que estou à porta aí? Eis que estou à porta aí? Olha pra cá. Jesus vai dizer, Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e deixar eu entrar, eu vou entrar. Vou me alegrar com você e você vai se alegrar comigo. Observe, só pode bater quem está do lado de fora. Jesus está batendo na porta de um ímpio? Não. Ele está batendo na porta de todos os crentes que congregam em Laodiceia. Ele está batendo na porta do anjo da igreja, que é o pastor. E ele está batendo ali dizendo, deixa eu entrar. Porque você está falando de mim e eu estou do lado de fora da sua vida. Eu não faço parte da sua vida. Eu estou na sua boca, mas eu não estou dentro do seu coração. Então, olha pra cá. Você vai ter esse tipo de igreja nessa hora final. Então, estamos vivendo dentro desse aspecto. Nessa hora final. Olha pra cá. A Bíblia está dizendo que é dentro desse sistema que Deus vai peneirar. Deus vai tirar de um meio de um povo, um outro povo. Deus vai arrancar o seu povo no meio desse povo. Você está lembrado do capítulo 25 de Mateus? Eram quantas virgens? Eram dez virgens. Observe que tinha a mesma roupa. Aparentemente tinha a mesma pureza porque todas eram virgens. Mas a Bíblia vai dizer que a diferença estava no azeite. Azeite é símbolo da presença do Espírito Santo. E se eu tenho a presença... Olha pra cá. Na mão. Porque a Bíblia diz que o azeite estava na lamparina. Diga na lamparina. O que é azeite na lamparina? Olha por esse microfone. O trovão está pregando. Você está olhando para o trovão. Mas você sabe o que o trovão está segurando na mão. Então, lamparina é aquilo que eu mostro para você. É a vida espiritual que você vê em mim. E o que é o azeite de reserva? Ele fica aqui, ó. Para que serviu o azeite de reserva? Quando o azeite da lâmpada estava se apagando, se retirava o azeite da reserva e colocava na lamparina para que a lâmpada continuasse acesa. Então, olha pra cá. Eu poderia ter dentro da botija a botija. Mas mesmo eu tendo a botija, possa ser que dentro da botija não tenha azeite. Então, só de fato quem sabia que tinha azeite era quem carregava. Então, a lâmpada é aquilo que você vê de mim. A botija é aquilo que Deus sabe de mim. Então, olha pra cá. Tem uns que você vai ver que vai ter uma vida espiritual. Vai demonstrar essa vida diante de você. E eu quero dizer aqui uma verdade pra você muito profunda. Olha pra cá. Aqui eu quero falar pra quem tem ministério. Por exemplo. Você vai ver que tem gente que pode não orar. Não genjuar. E quando chegar em cima do púlbito, Deus usa ele. Aí você pergunta, como assim, trovão? Porque Deus deu um ministério a essa pessoa. E o que que Deus fez? Deus ungiu o ministério que Deus deu a ela. Então, há uma unção que essa pessoa carrega sobre o ministério dela. Mas por que as mesmas pessoas que cantam, que pregam, que tem ministério, Enquanto estão em cima do altar, sente a presença, o fogo cai. Mas quando sai do altar, já não sente mais. Por quê? Porque uma é a unção sobre o ministério. E Deus ungiu esse ministério. Deus deu compromisso com aquilo que ele faz. Mas pra que eu tenha um azeite de reserva, que você não sabe. O azeite que eu tenho fora desse altar. Pra que eu tenha esse azeite, não só na vida ministerial, mas na vida pessoal. Eu preciso levar fora do altar uma vida de oração. Eu preciso levar fora do altar uma vida de leitura da palavra. Por isso que tem gente que tem azeite. Ele tem azeite na vida ministerial, mas ele é vazio na vida pessoal. Tem gente que vai dizer, eu não acredito. Eu senti uma presença poderosa na igreja e agora parece que eu estou vazio. Justamente pra você ter essa presença, você precisa manter uma vida fora desse altar. Você precisa manter uma vida fora da igreja. Você tem que continuar sendo esta pessoa crente cheia do Espírito Santo. Então, você vai ver que tem dois tipos de igreja. A igreja da aparência e a igreja da essência. É dentro desse contexto. Olha pra cá. É dentro desse contexto que Jesus agora vai abrir. O quinto, ele vai abrir no capítulo 5. Os selos que estão no capítulo número 5 pra dar início ao juízo. No capítulo de número 6. Olha pro trovão pra ver se você pega o que Deus está me entregando aqui agora. Cristo, ele é o único que é digno. Ele é o único que é digno de abrir no céu o livro. Pra que você entenda. A Bíblia diz que o anjo abre a boca e diz assim, ó. Quem é digno de abrir o livro? Que foi selado por dentro e por fora. O texto vai dizer, ninguém que há no céu, na terra ou embaixo da terra foi achado digno de abrir o livro. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Que no meio do céu, na direita, dentro do céu, vai vir o Cordeiro de Deus andando. E quando João começa a chorar dizendo, eu não acredito que não tenha ninguém capaz de abrir o livro. O anjo coloca a mão sobre João e diz, não chores. Porque eis aí o Cordeiro que é digno de desatar o livro e os selos.